Minha querida amiga Mais que um sonho na visão Eu estava na cama E senti um puxão E meu corpo flutuou pela cidade Estava nos céus do Haiti Olhando a cerimônia Fudu Estava nos céus do Haiti Olhando a cerimônia Fudu De vez em quando aparecia um senhor O sério que dizia Ele estava equivocado De vez em quando esse senhor Tomava nota Num caderno azul Mas ele estava concentrado Tão concentrado Que levava um homem Ainda bem Estava no céu do Haiti Olhando a cerimônia Fudu Estava no céu do Haiti Olhando a cerimônia Fudu Minha querida amiga Ela estava usando um brinco branco Um brinco de marfim E um branco de marfim Estava nos céus Procurando um brinco de marfim Estava nos céus de São Paulo Procurando uma mulher Teve noills E quando aparecia um rapaz Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.